Formosa Pneus, o menor preço pra valer. Balanço geral na volta do intervalo e a gente já vai direto com o nosso plantão de jornalismo da Record TV. O julgamento da Descorpos do ex-presidente Lula. Futuro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sessão começou nesse instante. Você acompanha aí a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, abrindo essa sessão e dando alguns esclarecimentos. Vamos ouvi-la. Mas todos os julgados se fazem nos termos da lei e as instituições judiciais cumprem seu papel. O rito que aqui tem início se repetindo tem a significação do poder judiciário cumprindo seu papel.